As mensagens mostram que pode ter tido realmente uma facilitação, não é, Thales? Certamente, certamente. Vamos lembrar que o GSI era comandado na época do Bolsonaro, até há pouco tempo atrás, pelo general Heleno, que era o mais raivoso deles e que foi também carregador de mala do Silvio Frota, aquele golpista lá do Geisel. Agora, então tem isso, evidentemente ali o GSI estava podre, mas a equipe de transição sabia disso, porque houve tentativas do GSI, até durante a transição, de colocar computadores lá na equipe de transição, que a equipe de transição não aceitou, telefones, mexer em aparelhos telefônicos, quer dizer, a equipe de transição sabia, está esquisito esse pessoal do GSI aí, não aceitou os computadores dele, não aceitou, estava esquisito. Então era o caso de o Lula, eu acho que o Lula aí foi, no mínimo, ingênuo, era o caso de o Lula, durante a transição, já escolher a equipe do GSI, no dia primeiro da posse a eles. Olha, sai todo mundo, vai chegar esse aqui, tchau e bênção. Então houve certa ingenuidade, digamos assim. Quanto a esse comandante aí, que mandou isso aí, eu não vi ali no regulamento do Exército nenhuma punição para incompetência, mas deve ter sido incompetência minha que li rapidamente e não achei. Mas esse cara, no mínimo, se ele não foi um traidor da pior espécie, ele foi incompetente. E aí ele teria que ser punido por incompetência, porque é um absurdo isso que ele escreveu. Até as emas do Palácio da Olvorada sabiam que tinha alguma coisa errada, com aquelas manifestações estavam preparando alguma coisa esquisita.